Música nova meu Jonathan, grava aí, grava aí meu Adivar, grava aí meu Adivar Sucesso do Luanzinho Moraes, é nossa, ao ouvido É o Luanzinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mundo Mas sei que vai dar a volta por si Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Sucesso do Luanzinho Moraes Arte M, divulgações É o Luanzinho Moraes É o Luanzinho Moraes Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de um cara que por uma noite Alô, Lilico Tamo junto, parque dos faróis Mas escute o meu conselho Essa é pra você, meu parceiro, Railan Tamo junto, as Lambabas também Cancela esse amor Aô, Jonathan, meu compositor Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Bade, só Cancela esse amor Max do Paredão, tamo junto Preserva a sua paz Bebê, não chore mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Sucesso novo do Luanzinho Moraes Aô, Bielzinho, sucesso Sucesso, Bielzinho Rojimara, sucesso Eze Safadão Não valeu Esse é porra Cabeça Sentimento Pra nós dois Um amor Um amor sem suor Solta, Bielzinho Solta, Bielzinho Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio perto Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Mas só seja despedida se ela for em grande estilo Diz, diz, diz Não valeu Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Vai lá no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu corpo em cima do seu Não valeu Vai ter que provar Eu fazendo gostoso Vai lá no meu olho e falar Câmera, seu fone Mulher, comando e chip Distribuidora de música, tamo junto Matheus do Chiova, Marcos Estorada de Bajuno Alcusos Produção A nós dois um amor sem suor É até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo Sem relógio perto Eu protesto Sei que acabou, tá resolvido Mas só aceita a despedida Se ela for em grande estilo Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Como é dor em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso Vai lá no meu olho e falar que acabou na hora H Não valeu, não valeu Tem que falar que não me ama Como é dor em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso Vai lá no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Tem que falar que não me ama Tem que falar que não me ama Como é dor em cima do seu Não valeu, vai ter que provar Eu fazendo gostoso Vai lá no meu olho e falar que acabou na hora H É só falar Oh minha sanfone Ivan rei dos acessórios 15 de setembro Inauguração em Anacaju Guarda esse nome Ivan rei dos acessórios Toca, menino Gostou Inauguração em Anacaju Daqui a pouco você vai roxar com o nó Depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Sucesso, menino Oh, Vaguinha LCDs Tutu CDs Xunas Vira Cadê o jatinho, mulher? Vire no chão Morte M Divulgações Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Oxi Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada boca que a minha boca põe a língua Cada roupa que a minha mão vou batirar Cê vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A mulher Construtora Disney Entomias Barreto Galera do meu Sergipe Tamo junto É É o anjo O coração A mulher Que som gostoso Não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade um dia não voltar Por isso eu dou Mesmo assim voltei É que meu beijo é ponto caro e eu não digo sem Rodei, rodei, achei ninguém Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro Digo que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Alô, loja de luz 35 anos de história em moda, cara Alô, Adélia, tamo junto Ei, não me julga não O coração sentiu sua falta É que tudo que vai com saudade Por isso eu dou Por isso eu dou Por isso eu dou O coração sentiu sua falta Mesmo assim voltei É que seu beijo é ponto e baixo e eu não digo sem Rodei, rodei Aqui assim, repertório novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Fez mal, mas faz gostoso Você é meu erro antigo que eu quero de novo, de novo, de novo Fez raiva, mas faz falta Aô, Juninho, CD, Estuca, Playboy Estouro, menina Luanzinho Moraes ao vivo em Fortaleza Que terra maravilhosa Ei, minha Fortaleza, meu Ceará Rede Petrox, tamo junto Grande abraço pra vocês Sucesso, repertório novo Aô, Gustavo Lima É hoje o aniversário dele, né? Parabéns, meu Gustavo Lima Morei um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Que medo de esquecer Grupo de sério Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E reiventei Vocês de casa podem cantar comigo Filma aí, filma aí, porra Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado e água Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Injusto agora que esqueci você Você vem com esse papo de saudade Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa mulher Sabe o que cê faz com essa mulher Nem continua Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora esquece você Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade Nem vou continuar Mulher Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que eu esquece você Mulher, essa frase já me mata, calma Sente-me Vem, continua Teve tanto tempo pra me procurar De te ignorar De te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade Teve tanto tempo pra me procurar Teve tanto tempo pra se arrepender Continuar Continuar Aô meu jogador Reinaldo Fabrício Bigode Manquejo Cleiton Xavier Aô Madson É mulher Janderson Rael Oswaldo Júnior Sucesso Sucesso Repertório Tiago Essa aqui é pra você Garanto que cê vai gostar É nossa É o Luan Se o Boca Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua Ó Essa música é muito forte, cara Nosso próximo sucesso Vem, Deus Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Esporte, net, vip Ao meu supervisor Cláudio Recife Tamo junto A mulher É o Luan Se o Boca Não sei Como acreditou nessas mentiras Mas sei Que vai dar a volta por cima Tava tão na cara que aquelas flores Era só pra te enganar e te levar pra cama Típico de cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escute o meu conselho Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserva a sua paz Bebê, não chores mais Se ele não deu valor Troca Sete e nove Mesmo que eu não aceitarei Eu fingiria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tirar minha roupa Com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer Me apaixonei Não liguei Não liguei Não evitei Esse amor Esse amor natural Mesmo que eu não aceitarei Mesmo que eu não aceitarei E eu sem querer Me apaixonei Me apaixonei Não liguei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade Essa vontade é o que mentira faz Supermercado Célula sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar secreto pra quem tá sem coração E a música perfeita dos abandonados É o que, Bielzinho? É por conta do Bielzinho É por conta do Biel e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse solinho Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando tô, nesse solinho Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A desgramada pisa Ô, Raimão! Turma do meu Sergipe, tamo junto Agapiton, tamo junto Sérgio Murilo, Chico Play Toca, menino! Forte M Divulga de Chais Comparado aqui na BR Lá um boteco de beira de estrada A OGD da mídia, Matheus Soares Respeito índio, repertório novo amanhã Vamos afobar, como diz o Iago Aqui Bebe cerveja no copo de requeijão Lugar secreto pra quem tá sem coração E a música é por conta do Bielzinho É por conta do Biel e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse solinho Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse solinho Eu lembro que ela pisa, pisa em minha vida A desgramada pisa Ao Paulo Coz Design Luquinhas Divulgações RM Divulgações VTX Filme Meu amigo Vitor Toca, menino! Tão de rete Tão de rete Já dando a outra pessoa O amor que eu Sou que eu Sou que eu Mas nunca vou Amei sozinho E sofri por dor Só eu Só eu quem amei Meu creme é chuva Só eu quem bebi E você nem aí Só eu quem amei Só eu quem chorei Só eu quem sofri E você nem aí E você nem aí Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Pisa, gente, Lu! Se era pra sempre Porque você Cleber, show Um lado Você gosta de uma rocha Que eu tô ligado Tá dando a outra pessoa O amor que eu Achava que era meu Mas nunca vou Amei sozinho E sofri por dor Só eu quem amei Só eu quem chorei Só eu quem sofri E você nem aí E você nem aí Só eu quem amei Só eu quem chorei Só eu quem sofri E você nem aí E você nem aí Chora, minha sampa Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tava em casa E você Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente E se amar Eu sempre vivi Pra você Eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E casa E diz assim comigo Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora o jogo virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Moleque viu Meu jogador Ô Fabrício Bigode Tamo junto É um vazio moral E vão reduzir os acessórios Eu chorei demais E a gente se amar Eu sempre vivi a você Eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto Que você tá solteiro E agarrado Você tá? Tá? É Você não vai mudar As suas consequências Você pode Quem maltrata a gente Né, Iago? Aí tu fala assim pra ele Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar Agora vai me dar Deve tá? Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A tua foto A tua foto não condiz Iago danado Ah, mulher! Tu diz Acho mais um amor É muito comum Que não chega Que não chega Que não chega aos pés Da nossa história Mas eu tô solteiro Mas eu achei Ela falou Pra te falar Se você não tá fazendo amor A gente tá Oh, Cris Alves É dita Deus abençoar Tua vida Não pensa Não pensa que eu te quero mal Sempre na torcida por vocês Que vocês viajem o mundo Conheçam pouco de tudo Que tem amor Que tem um pouco de sol E vento na cara Faz amor Eu sei Te desejo tudo isso E muito mais E muito mais Amar Deixa aí É saber sair de cena Fica longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Deixa aí Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Pra você lembrar Amar Deixa aí É saber sair de cena Fica longe Pra não te causar Nenhum problema Amar Amar Deixa aí Te desejo bem E só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo Já sei Sucesso Repertório Sucesso Repertório E beijou Uma Duas Mocas Com raiva Tá fazendo mesmo Com raiva De alguém Do mesmo jeito Que tá procurando Se acalmar Em um beijo alheio Hoje eu acordei Com a cabeça No lugar Mas é que eu descobri Que você tava Lá Bem aqui Procurando Terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando Você confundiu seu coração Sérgio A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando Não Você confundiu seu coração Sérgio Toca menino Aô construtora Disney E Tobias Barreto Alô Júnior Disney Grande beijo pra vocês Tomando em tabai A minha tá com a gente também Divulgações Aô Zebra Eu Thiago Rico Eu Jonas Vira Vaguinho LCDs Aô meu Cléber Show Edivar Júnior Augustus Produções Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Não obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando Não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando Eu não tava terminando Não Eu não tava terminando Toca menino Toca menino Toca menino Galera Diz aí também Dival Início dessa música Tudo novo Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo Tô chorando Não tem com quem Ah Mando mensagens a mim A online não responde Será que é só de raio Ou está com outro homem Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo Todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo Toca menino Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Sucesso Repertório novo Luanzinho em casa Amanhã No sua música Em todas as plataformas digitais Arte em Vamos afobar Como diz o Iaga Raio Ah mulher Mando mensagens a mim Tá online Não responde Será que é só de raio Ou está com outro homem Eu tô mal Toma Será que ela vai voltar Toma Toma Ô meu Eric Lange É Tô bebendo Todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer O que é o que é É amor de raparinha Acabando com a minha vida Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Oi O Iaga Raio A hora do alô Bebê Vem Toca menino Tô beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite Fico pelas ruas O Gustavo Gravações Procurando um outro amor Vai Sofrendo largado Coração doendo Lágrima caindo E copo enchendo Respeito e sofrer É gostosinho né Cá Vai Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber É calhento, é calhento Eu vou beber Lembrando de você Arte M Divulgações O Mourão de São Paulo Alô Darlon Ah babá Vou beijando outra boca Lembrando da sua Agora toda noite Fico pelas ruas Procurando um novo amor Sofrendo largado Coração doendo Lágrima caindo E copo enchendo Respeito e sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando é Lembrando de você Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Você Oh meu menino sábio Maltrata, miserável Maltrata, miserável Se você é sério Quilange Lembrando de você Na pegada dele Respeita, respeita Toca, bebê Me ajuda, pio É novo Simbora, simbora, simbora Vem A gente Já não tá mais junto Afoba Yava Acabou 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 Foi É um rango É, já já vou lá também Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade Da tua cama Quando bebo da vontade Alô Yaga O que eu não sinto saudade O que eu não sinto saudade Porque eu já te esqueci Meu Ivan Rei dos acessórios Chegando em Aracaju Cês vão ver Cês vão ver Homem é bom Alô Meu Ivan Rei dos acessórios Timbora Timbora Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Eis amor Já te superei Já te superei Mas quero fazer amor Alô Alô Eis amor Alô Já te superei Mas quero fazer amor Te trair foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Eu fui irracional Fui covarde Cara de paú Te traí Vacilei Será que acabou de vez? Olha aí Eu tô só Eu tô na pior Volta, 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 vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você me der a última chance Eu não vacinar Temp é reto, meu Fecha o olhinho e nasce na rocha Forte M Divulgações Divulgações Alô Meu Bias Te traí Foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde Cara de paú Te traí Vacilei Será que acabou de vez? Será que acabou de vez? Será que acabou de vez? Olha aí Eu tô só Eu tô na pior Luz alta Mência Mirajou Mência Mirajou Viveri Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Viveri Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Oh, meu Biasinho Oh, meu Afne Que honra, meu irmão Prazer, meu irmão Que prazer, cara Te ter aqui Sou teu fã demais, meu irmão Baixou o Tinder no seu celular Depois Falou que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Vai, vai, porque é Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque é Falta de amor não é Falta de carinho não é Oh, sentimentos, amiguetos, amiguetos É o Luanzinho Moura Oh, Jonathan, meu compositor Jack Ballas Graças ao Tinder no seu celular O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada Vai, vai, porque é Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai, porque é Falta de amor não é Falta de carinho não é É diferente, é diferente, ó Vai, vai, porque é Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Ah, meu ser Senão é Sentimento é É o Luanzinho Moura A rocha é Pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo começar Outra coisa sem superar E como vou tentar um outro amor? Eu não superei você As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Eu não Tô querendo ter um novo início Pra ter você, Samira Chofra Samira Chofra é de Mareta Tá pensando que amar é difícil Complicado é esquecer alguém Enquanto tento mais esquecer As lembranças chegam, vai e vem Eu não consigo suportar Outra coisa sem superar E como vou pintar um novo amor? Você As lembranças ainda estão comigo Eita amor infinito Eu não superei você Tô querendo ter um novo início Pra ter você Pra ter você Simbora, 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 simbora É swing que toque pra estoura, pra estoura Meus amigos estão namorando E eu sozinho aproveitando, só pegando E a minha fama aumentando onde eu chego Parece barraquinha, anjo e beijo é desse jeito Não tem vida melhor que a de solteiro O luanzinho chegou Vim, vem, vem Vim, vem Vim, vontade de namorar Vim, te passou Luanzi chegou Luanzi chegou O luan Solto batida, vim Vim, vem Vim, vontade de namorar Eu te sigo Vim, vem Solteiro chegou Solteiro chegou Solteiro chegou Luanzi chegou Luz salta, bebê, a sorte Meus amigos tão namorando E eu sozinho aproveitando, só pegando E a minha fama aumentando onde eu chego Parece barraquinha de beijos desse jeito Não tem vida melhor, quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e vem Vem, vem, vem E vontade de namorar, vixe, passou O milho chegou, o milho chegou A mulher que tiver balança e vontade de namorar Eu disse, vixe, passou O Luanzi chegou, o Luanzi chegou O Luanzi chegou, o Luanzi chegou A operação, galera de Itabaiana, Meire, tamo junto Bora, Meire, bora, Meire Minha sogra, Meire Jack Bala, meu compositor Falou que tô com nojo da tua cara E não quero nem te ver de graça Digo que não quero nem a pau É que tu não vale um real Mas basta você ligar Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me... Oh, bebê, sorris Oh, bebê, sorris Oh, bebê, sorris Que... Só basta você me ligar Oh, Yuri, pessoas, tamo junto, cara Só basta você me ligar Oh, bebê, sorris Oh, bebê, sorris Daqui a pouquinho tem Jarlé Almeida A voz da sofrência Oh, bebê, galera da Jarlé Almeida Tamo junto, grande abraço pra vocês, tá? Falou que tô com nojo da tua cara E não quero nem te ver de graça Digo que não volto VTX, filme É que tu não vai Mas basta tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Ah, 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 ah E eu vou correndo Arrocha, meu Jack Arrocha, meu Jack, fala Ah, ah, ah Que eu vou correndo Te encontro Só basta você me ligar Ah, ah, ah Que eu vou correndo Te encontrar Se você me ligar Oh, Raíssinha, que voz linda Que eu vou correndo Te encontrar Oi Raíssa tá nos assistindo Com o Elton Gordinho Abnei toda a turma ainda a sua casa Tamo junto Jesus abençoe Abel Toca JR iPhone Sucesso do meu parceiro Matheus Fernandes Vem lá Oh, meu Cleiton Xavier Bora, Janderson Tamo junto Galera do Confiança Meu Sergipe Tamo junto Eu não ganhei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimentos pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir o chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem lá Não há não Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem lá Não há não Oh, Matheus Ville O CR7 É, rapaz Diário Almeida Daqui a pouquinho tem ela Dona da sua frente E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento Mateuzinho Matheus Fernandes Grande beijo seu coração Que música maravilhosa Ele gravou com Zenete e Cristiano Essa moda aqui em breve lançamento Acompanhe, pá Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar Nem lá Não há não Você arrumou a mala Só pra teu trabalho de desarrumar Com a voz dessa e do beck dele Deixa eu cantar o marinho, tá louco? Tem que falar Tem que falar Que isso, cara? Tem que falar Arroja 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 A hora do alô e água rainha Afopa Nega Eu queria voltar Eu queria voltar Vou te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você E nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já Vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso viver Tô precisando tanto Ter o seu amor Por que, meu danatazinho? E por que Você não larga tudo e corre pra mim Olha o marcão E dessa vez Eu medo Vamos ser feliz Me dê mais uma chance Pra eu te provar Por que? Nega Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Vai me errar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Você percebe que o cara é gente boa Seu sorriso na cara A hora tá ali Não dá? Não dá? Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você Me ligar Só uma vez Só uma Pelo amor de Deus Te amar? Eu te amo O meu teu amor Eu só queria te amar Vamos ver pra você Jack e Paulo Tá ali Ei, meu barão Tá aí, é, tá Você viu, tá aí E vão redes acessórias E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Não presta tanto Ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Vou me acabar Dentro desse vá Isso 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 é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim É o Natanzinho E o Natanzinho A mulher A mulher Pô, manda outra, cara Não vai agora, não Puxa aí, eu vou atrás Eu posso ir atrás de você? Não, pô, vai do lado Do lado Um aqui, ó Aqui, ó Um levando o outro Só basta você me ligar Pode ser Vamos lá Mais um do DJ Um cabrinho Tudo é B Falou que tô com nojo da tua cara E não quero nem te ver de graça Digo que não quero nem a pau É que Mais o quê? Mais o quê? Mais basta você me ligar O quê? Eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar E a perna fica bamba Bateu saudade Eu vou bater na sua cama Só basta você me ligar Eu vou caindo até encontrar Só basta você me ligar E eu vou cantar Repete Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar A rocha Nossa rocha Ai, 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 ai É o Luanzinho Falou que tô com nojo da tua cara E não quero nem te ver de graça Nunca mais Digo que não quero nem a paz Digo que não quero nem a paz Como é que não quer? Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar A perna fica bamba Bateu saudade Eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo, vai Matheus Só passa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só passa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só passa você me ligar Me liga, bebê Ah, que eu vou correndo te encontrar Alô, Matheus e Chiomba Madalena, seu Maurício, turma que tá nos assistindo em casa Grande beijo, minha mãe, minha madrinha Fátima, Mineira, Tico Play Raica, Raíssa, Adriana, ô Romildo Alô, Matheus, turma que tá nos assistindo em casa Apoio, Matheus, turma que tá nos assistindo em casa Apoio, Matheus, turma que tá nos assistindo em casa E aí 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 E aí